Amém! Aleluia, Senhor! Só que eu venho ao Pai Senhor, amém? Amém! 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 Não vou te apanhar, não vai me ensinar Não vou me apanhar, não vou me apanhar Não vou te apanhar, não vou me arrependimento Não é se me bloqueio, mas agora acabou A vida que você perdeu Eu estou, para o amor de Deus, não vou te levar Não vou te apanhar, não vou te apanhar Não vou te apanhar, não vou te apanhar Não vou te apanhar, não vou te apanhar Amém. 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 Amém.